Certo dia, um sábio atento ao comportamento dos seus discípulos, observou que poderia ajudá-los a resolver alguns problemas de cunho íntimo e propôs uma atividade. Pediu a todos que levassem uma sacola e algumas pedras de vários tamanhos e formas para a próxima aula. No dia seguinte, orientou que cada um escolhesse uma pedra e escrevesse nela o nome de cada pessoa de quem sentia mágoa, inveja, rancor ou ciúme. A pedra deveria ser escolhida conforme o tamanho do sentimento. Depois que todos haviam terminado a tarefa, o sábio pediu que colocassem as pedras na sacola e a carregassem junto ao corpo para todos os lugares onde fossem. Dia e noite, se alguma pessoa viesse lhes causar mais sofrimento, eles poderiam substituir a pedra por uma maior. E se uma nova pessoa os magoasse, deveriam escolher uma nova pedra e escrever o nome dela e colocar na sacola. E quem resolvesse o problema com algumas pessoas cujo nome havia escrito nas pedras, poderiam retirar a pedra e lançá-la fora. Assim foi feito. Algumas sacolas ficaram cheias e pesadas, mas ninguém reclamou. Naturalmente, com o passar dos dias, o conteúdo das sacolas aumentou em vez de diminuir. O incômodo carregava aquele peso e se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, os discípulos começaram a se mostrar cansados. Afinal de contas, estavam sendo privados de muitos movimentos, pois as pedras pesavam e alguns ferimentos surgiram, provocados pelas saliências de algumas pedras. E para não esquecer a sacola em nenhum lugar, os discípulos deixaram de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. Passado algum tempo, os discípulos pediram uma reunião com o mestre e falaram que não dava para continuar mais a experiência, pois estavam cansados de carregar aquele peso morto e alguns ferimentos incomodavam. O mestre, que já aguardava pelo momento, falou com sabedoria. Essa experiência foi criada para lhes mostrar o tamanho do peso espiritual que a mágoa, a inveja, o rancor ou o ciúme podem causar. Quem mantém esses sentimentos no coração perde o precioso tempo na vida. Deixa de prestar atenção em fatos importantes. Além de provocar enfermidades como consequência, esse é o preço que se paga todos os dias para manter a dor e os sentimentos negativos que desejamos guardar conosco. Agora a escolha é sua. Você tem duas opções. Jogam fora as pedras ou continuam a mantê-las diariamente, desperdiçando forças para carregá-las. Se vocês optarem pela paz íntima, terão que se livrar desses sentimentos negativos. Os discípulos, um a um, foram desfazendo as pesadas sacolas. E todos foram unânimes em admitir que estavam se sentindo mais leves em todos os sentidos. A proposta era deixar com as pedras os ressentimentos que cada um delas representava. E isso dava a cada um a sensação de alívio. Por fim, todos se abraçaram e confessaram que naqueles gestos simples, descobriram que não vale a pena perder tempo e saúde carregando um fardo inútil e prejudicial. Moral da história. Existe uma frase que diz assim. A melhor forma de conquistar o seu inimigo é o convertendo em seu amigo. Seja qual for a dificuldade que te impuncione a mágoa, reaja, mediante a renovação de propósitos, não valorizando ofensas nem considerando os ofensores. Não perca seu tempo nem sua energia com esses sentimentos negativos, porque você nunca poderá recuperar esse tempo. Pense nisso. O cheio é o período.